Para falar do Batman de 89, do Tim Burton, é importante voltar um pouquinho no tempo, voltar alguns anos antes, uns 20 anos antes, mais ou menos, duas décadas antes, que é com o Batman, a série icônica do Adam West, que ali estabeleceu um Batman divertido, um Batman meio pastelão, e é uma série fantástica, eu adoro, é uma outra visão do Batman, mas isso ficou muito forte no imaginário coletivo. E aí, com o fim da série, eles queriam levar o Batman para o cinema de outra forma, porque nos quadrinhos já estava rolando uma transformação. Neil Adams começou a trazer histórias mais detetivescas, histórias que flertavam com o sobrenatural, com a coisa do crime em Gotham City, eu ia falar em Nova York, mas também porque, na verdade, Gotham City é inspirado em Nova York também, tem um pouco disso. Só que aí, ninguém botava fé que isso pudesse funcionar, ninguém acreditava, os produtores não acreditavam nisso. Até que em 78, a gente tem o filme clássico do Superman, do Richard Donner, e aí, eles começam, além de acreditar que o homem poderia voar, eles acreditam também que um mocego, um filme do Batman sério, sisudo, como estava sendo construído nos quadrinhos, poderia funcionar. Estava naquela fase ali, dos fãs dos quadrinhos, já eles tinham virado a chave do Batman, do Adam West, para o Batman do Frank Miller, para o Cavaleiro das Trevas, para a piada mortal, para os anos de histórias que o Adams desenhou, ilustrou e tudo mais. E aí, queriam, de fato, um Batman mais sério. E seria essa a abordagem do Tim Burton. Aí você junta isso com outros ingredientes fantásticos, o Danny Elfman, que é, assim, cara, acho que trilha de filme de super-herói, para mim é Danny Elfman. Claro, com tudo respeito ao John Williams, com o Superman, que é incrível, o John Williams é um monstro, né? Mas eu gosto mais de Danny Elfman. O Prince era um artista contratado da Warner. Então eles aproveitam, né? Porque a Warner também é um grande chongomerado de comunicação, que é também gravadora, né? Então eles aproveitaram a deixa e encomendaram para ele fazer um disco, né? Um disco temático da trilha sonora do Batman. Foi um dos discos mais vendidos da carreira do Prince, né? E era muito legal também, porque você começava a criar conexões do trabalho, assim, do filme, né? Além do personagem, de tudo que estava rolando em volta, você leva ele para o universo da música, da música pop, né? Que é muito interessante isso, assim. E a coisa da Batmania é porque só se falava naquilo, né? Comparável, talvez, só com Star Wars, com o primeiro Star Wars, assim, porque eram várias coisas, eram os copos do Batman, da Pepsi, era álbum de figurinhas. E a adaptação do oficial em quadrinhos do filme do Batman é a mais caprichada de todas que eu já vi, assim. É um desenho incrível do Jerry Orway, que ilustrou, que é um ilustrador fantástico, e um acabamento incrível, assim, sabe? E aí também foi muito legal, assim, que muita gente não pôde ao cinema primeiro, viu o primeiro quadrinho, né? Para depois ver o filme. Esse filme também foi o que deu origem ao desenho animado de 92, do Bruce Timm, que até hoje é o melhor desenho animado do Batman. Dificilmente vai ter alguma coisa que supere aquela série. O que fez com que o estúdio topasse investir numa animação daquela qualidade que ainda se aproveitou da trilha do Daniel Fim para a abertura, foi o sucesso do Batman de 89, né? Que, inclusive, esse sucesso do Batman de 89 é o que garante todos os Batman que vêm para frente. Você não tem... É impossível você pensar nessa saga cinematográfica onde outros diretores deram suas visões sem esse primeiro Batman, sabe? Dali pra frente, Batman nunca mais seria visto como engraçado. Eu vou te encontrar o Batman! Isso é um powder king e o brilho é o que se torne. Eu posso cuidar de mim. Se isso continua, não será muito antes de você, nada mais. Eu não me importo o que acontece a mim. É só vai ficar pior para você. Eu não me importo o que acontece. Eu não me importo o que acontece. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. A CIDADE NO BRASIL